Fontes do setor de segurança da Ucrânia confirmaram à CNN que militares da Coreia do Norte chegaram na cidade costeira de Mariupol. De acordo com a fonte, os militares usam uniformes russos, mas ficam em espaços separados das forças da Rússia. Um porta-voz do Exército da Ucrânia disse que tropas norte-coreanas também foram localizadas na região ucraniana de Kharkiv. Essa é uma expansão da presença de soldados do país aliado da Rússia na linha de frente do conflito. Segundo os Estados Unidos, cerca de 11 mil soldados da Coreia do Norte foram enviados para Kursk, a região do sul da Rússia, onde a Ucrânia lançou uma contra-ofensiva surpresa.